O Felipe segurou, aí era bom, do pivô era bom Rolou, o Floresta vai chegando, vai pra todo o gol Arrastou! Bateu! Tá na rede, cara! Tá na casinha, sincero Tá na rede, cara! Tá na rede, cara! Tá na casinha, é o Breno Tá na casinha, sincero Mais um gol da fera, Breno Vai, Pedro GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Salta a fera! Tô, camisa 11, tá na rede, Cleber Breno, tá na frente, vai Breno, rolou, e o golo, o gol! GOOOOOOOL! João Pedro, camisa 11, 14, tá na rede, Cleber Tá na casinha, sincero, isso Olha o perigo É, velho GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! UiOOOOOOOL! Question 3, Cleber Tá na rede! Tá na casinha, sincero GOOOOOOOL – äng perde! Prendo eند-go-vo hein, só mais dois, mais um e faz oitavo, né? É o즈 quarto e ele, vai Curtida Tá na rede, Cleber! Tá na rede! . E o saque foi lá e fez, tá na rede aí, Kleber! Tem todo gol! Gol do GCD! Pro Wilson, camisa 8, Kleber, tá na rede! Pro Wilson, camisa 8, Kleber, tá na rede! Tá na casinha assistindo isso, João!